Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal N Plantas e nesse vídeo nós vamos falar sobre essa planta especial e maravilhosa que é a planta Jade, essa planta muito utilizada para diversos fins, é uma planta muito especial, inclusive essas duas eu tenho trabalhado com elas recentemente, tenho adaptado elas ao sol, você vai ver até umas queimaduras mas é porque elas estão em adaptação, é bastante comum acontecer isso na adaptação ao sol mas o que nós vamos falar de fato nesse vídeo é sobre um manuseio bem interessante que você pode fazer na Jade estimulando assim o crescimento dela de uma maneira mais previsível, mais bonita e estimulando a brotação de novas hastes como essa, você pode ver que uma planta ainda jovem, ainda está se rustificando, ainda não tem nem o caule rustificado mas ela já tem aqui a brotação de três hastes, três cabeças, está na adaptação já ao sol também mas a gente viu necessidade nessa planta, faz uma interferência no crescimento dela, ela está esticando bastante para cima você vai conseguir também notar que do lado aqui tem um brotinho saindo logo na lateralzinha dela e esse brotinho aqui chamou atenção para a gente fazer agora o manuseio onde a gente vai estimular o crescimento de brotos no ápice dessa planta, na parte de cima a gente vai querer encher um pouco mais estimular o crescimento de não só essa haste central, mas também o crescimento de mais brotos laterais vamos então aumentar o número de hastes através da poda dessa planta e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo se você já gostou do tema, que é a poda e o embelezamento da traslovata, que é a jade, uma suculenta especial para decoração já deixa o seu gostei, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e é claro, ative o sininho de notificações porque só assim você não vai perder nenhum vídeo novo que a gente posta aqui no canal N Plantas eu sou produtor de suculentas e vendo e envio para todo o Brasil, vou deixar o link no comentário fixado para você conseguir adquirir plantas da nossa produção, mas o que nós vamos falar agora é sobre a poda e o conceito básico de poda da traslovata, essa planta que a gente está fazendo essa adaptação ao sol pleno ao clima tradicional, onde a gente deixa ela sob o sol pleno, no cultivo padrão dela, sem controlar o clima recebe chuva, recebe luz solar, tudo de acordo o querer da natureza, a gente não manipula o manuseio dessas plantas que vocês estão vendo nesse vídeo, elas estão sendo sim adaptadas ao cultivo natural mas agora a gente vai fazer a poda dessa planta e para falar sobre poda nós precisamos falar da ferramenta que nós vamos utilizar, essa ferramenta é muito, mas muito importante mesmo para você fazer uma poda correta porque essa ferramenta precisa ser uma ferramenta afiada, limpa e que faça um corte direto, não venha mastigar a sua planta e a ferramenta que nós vamos usar nesse vídeo é esse alicate de poda, é um alicate comum de jardinagem é com esse alicate que nós vamos fazer os cortes, mas nós precisamos também, além da nossa ferramenta, identificar que ela precisa ser limpa, afiada nós precisamos também identificar o que nós vamos fazer na nossa planta antes de sair cortando ela toda então nós já vemos uma gema de brotação na lateral dela, vou mostrar aqui para vocês, tem aqui a gema de brotação, já brotou e tem outra aqui em cima, então o que a gente quer é deixar uma planta baixa e estimular o crescimento de novos hastes laterais para a gente conseguir fazer uma copa bastante cheia acima dessa crássula ou vata, dessa jade para a gente ter um aspecto de bonsai nela também então partindo desse princípio a gente já vai entender o primeiro conceito de poda que é aonde você corta, quando você corta a sua planta nas laterais, quando você tira as laterais da sua planta os galhos laterais, folhas laterais, você está induzindo a sua planta a crescer para cima, construir ápice para cima mas quando você corta essa planta pelo ápice, ou seja, você decapita as cabeças dessa planta você estimula o crescimento lateral, o que é exatamente o que a gente está buscando nessa planta que nós estamos cultivando você vê que as folhas que ainda não estavam adaptadas ao sol estão um pouquinho queimadinhas já as folhas novas não, já estão bem, são folhas já de uma planta adaptada, já cresceram em uma planta com resistência e quando a gente fala sobre poda, a gente tem que lembrar que toda poda, todo corte em plantas precisa ser feito em um ângulo em torno de 45 a 50 graus o importante é que não seja feita uma poda reta para que quando venha chover ou você venha regar, venha armazenar água aqui no furinho então a gente vai fazer aqui o corte aonde a gente busca mantendo a gema de brotação que já está brotada a gente vai fazer o corte um pouco acima, certo? e com esse corte em torno de 45 graus a gente evita o armazenamento de água nesse ponto de cicatrização e agora a gente tem também o estímulo de brotos laterais nessa gema de brotação no mesmo local aonde surgiu esse broto novo também tende agora a surgir novos brotos pelo estímulo do corte se você for deixar a sua planta no sol se tiver um clima aberto na sua região pode deixar a ferida aberta, não precisa cicatrizar porque o sol já é cicatrizante, antifúngico, vai ajudar a sua planta a cicatrizar mas se você está fazendo a poda em uma planta sobre um clima úmido o importante é que você venha passar um cicatrizante natural sendo ele canela em pó, pode ser também o própolis esses que são cicatrizantes naturais realmente muito bons agora que a gente fez a poda e a gente tirou essa parte de cima a gente também tem uma possibilidade muito legal com essa parte que foi cortada que é fazer uma nova muda jamais descarte essa parte que você cortou porque aqui a gente pode fazer a muda por estaquia nós vamos deixar essa planta secando esse ferimento cerca de 1 a 2 dias assim que o ferimento já estiver cicatrizado previamente a gente pode já colocar essa planta em um recipiente novo um substrato próprio para cactos e suculentas aí a gente consegue enraizar também essa planta em um ambiente de claridade sem luz direta e sem solo muito úmido ela vai se enraizar facilmente e a gente tem a origem para uma nova muda onde a gente pode também brincar e se divertir como a gente fez aqui nessa planta bom, a gente cortou já a parte do ápice agora eu vou tirar essas folhas laterais porque essas folhas laterais já estão danificadas a gente não espera que elas fiquem porque aqui vai ser o caule principal da nossa planta eu vou virar para você ver o corte então você pode tirar ela por baixo mas você também pode cortar bem rente aqui ao caule e eu vou deixar essas duas folhas principais no ápice para garantir que ela faça fotossíntese logo essas folhas vão cair também só que quando elas caírem os brutos já vão ter gerados as folhas vão sair em uma planta já resistente ao sol pleno e aí a gente vai ter uma mini árvore da planta jade muito especial com folhas coloridas já adaptadas saudável e já num formato que vai ficar um bom tempo sem fazer poda e decapitação só desenvolvendo para a gente continuar ajeitando ela até ela chegar no formato que a gente quer que é com o ápice bem cheio essa aqui ela já veio através de uma muda que a gente fez a gente cortou também outra jade assim como essa decapitação que foi feita que está na minha mão a gente plantou essa aqui e essa aqui já nasceu com três cabeças reparem que não tem corte aqui nessa planta então a gente vai fazer o manuseio nela também agora a gente já preparou essa como vocês podem ver ela já tem três hastes e a gente quer agora deixar essa copa mais bonita mais cheia mais recheada e a poda também vai ajudar manter essa planta pequena baixa e estimular as novas brotações e nessa planta o que nós vamos fazer já é uma poda diferente nós queremos manter essa bifurcação aqui embaixo nós queremos simplesmente cortar um pouco desse ápice dessas cabeças para a gente ter a germinação de novas cabeças como você pode ver aqui já tem germinação de cabeça dupla então a gente quer aumentar essa germinação para a gente encher mais uma vez essa copa de brotações e estimular também o crescimento de novas folhas já resistentes ao sol pleno vou posicionar a câmera aqui para vocês verem como que a gente vai fazer esse corte eu quero manter pelo menos uma folha como a gente pode ver tem folhas aqui bem próximas ao talo principal ao caule então eu quero manter essas folhas para germinação de novos brotos então eu vou vir aqui e fazer o corte fazer aqui também lembrando que todo esse corte que a gente faz ele vira novas mudas é um processo natural eu sei que às vezes alguém fica com dó de cortar mas é um processo natural que acontece na natureza e a gente simplesmente está adiantando esse processo para também adiantar o processo de desenvolvimento dessa planta então a gente cortou essas três cabeças deixamos aqui as folhas no caule para ajudar a fazer fotossíntese e agora a gente espera germinação lateral em cada broto desse que a gente cortou é uma poda drástica é uma poda que a gente fez em três pedaços mas a jade é uma planta excepcional em recuperação é uma recuperação muito especial que ela faz e é bem rápido mesmo por isso que é uma planta especial para a gente conseguir fazer belos arranjos vasos decorados uma planta de fácil cultivo se você gostou desse vídeo é muito importante você deixar seu like compartilha com alguém que gosta de plantas também a gente está sempre no instagram respondendo perguntas se você quiser pode seguir lá também mas não esquece se inscrever aqui no canal porque é muito importante eu vou deixar um vídeo sugerido para você assistir eu tenho certeza que você vai gostar mas esse vídeo está ficando por aqui um beijo no seu coração até o próximo vídeo tchau tchau fui tchau